Canal, chama a voz Valeu minha linda, obrigado pelo carinho, viu? Eu que amo vocês Almoçada, Pedro Cada minuto, dois segundos longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de correr De correr Só 12 minutos e segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E aquele abraço E aquele abraço do Lilo É o Vicinara Valeu E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda O que eu sinto por você Nazário Domingos Polo Bibio Bibio Trilha Eliel Angílio e a galera Tomias Barreto Valeu moral Carazona Wesley Jessica e Sul